E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje E estamos de volta para mais um vídeo de Fear Striction Point O que vamos fazer aqui, galera, vamos prosseguir por esse lugar completamente dominado por sujeira e por assombrações também Agora o que é pior? Sujeira ou assombrações? Depende se você tiver alergia ou não Deixa eu passar por aqui Deixa eu ver, galera, o que é que tem aqui atrás de mim? Além da minha bunda? Nada, né? Ok, eu não já vim por aqui, não foi? Eu vim daqui, não foi? Vim, vim daqui Eu queria ver se tinha Magic Kids, galera, mas vamos embora, vamos embora Não quero voltar tanto assim, não Eu acho Magic Kids à frente Ou então, não Mas vamos torcer para que sim Ok, tem uma porta aqui que eu não posso entrar Ah, meu Deus Ah, meu Deus Sai, sai, sai desgraçando, sai demônio, sai demônio Não acertei nenhum tiro, agora ninguém aqui, mas tudo bem Ok Ok Sai desgraçando Oi, caramba Beleza, matei Matei todo mundo, galera Perdi um pouquinho de vida? Perdi, né? Tomei umas arranhadas aqui Espero que os espíritos não inoculem nenhum tipo de doença venérea Ok Vamos passar por aqui E essa música agora, pronto O cara tá vendo seco, galera, em cima de mim aqui Beleza, eu acertei só um tiro nele, né, galera Os outros dois foram desespero, pleno e total Mas porque como eles são semi-transparentes Eu fico achando, galera, que Beleza, deu certo agora Eu fico achando Eu fico achando coisas Deixa eu dar um F5 aqui Pra garantir essas mortes, né Que eu matei alguns, uma boa quantidade aqui Matei um em 5 ou 4 Ok Tem uma porta pra cá Aqui acho que é o prosseguimento, galera, inclusive Mas quero ver se eu não deixei alguma coisa pra trás Isso aqui sou eu batendo nas coisas, né Tem alguma coisa aqui, tem algum problema, galera Que tá sendo batido demais Deixa eu ver o tempo aqui, né, pra eu calcular A duração do vídeo, né Fazer um cálculo matemático aqui preciso Tem alguma coisa pra cá, não? É sério isso? Pô, jogo, me dá alguma coisinha aí, né Me dá uma lembrancinha Fui pra Salvador, lembrei de você Aquela coisa, né Ok, se bem, galera Essas lembrancinhas, né De fui em algum lugar, lembrei de você São sempre muito ruins É sempre um chaveiro sem graça Ok Ou uma camisa que você não usará no futuro Porque ela é muito feia Ok Deixa eu passar por aqui Subi mais essa escadinha Tem alguma coisa pra cá? Tem armas aqui Justamente o que eu não preciso Deixa eu passar pra cá Ok Alguma coisa aqui atrás Não Sinto que deve ter itens de galera por aqui Enquanto isso eu dou uma ajoelhada aqui no negócio Pra me assustar Posso quebrar isso aqui? Acredito que não Isso aqui é uma porta? O que é isso? Um remendo? Eu sei lá Enfim Não posso passar por essa porta também Com certeza Aqui eu já subi O caminho certo é esse mesmo Tem um colete aqui na frente Posso quebrar alguma dessas coisas? Acho que não De fato não Deixa eu coletar o colete Aqui também não tem nada 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 Ai 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 Eu tô com quantos tiros? Onze tiros é bastante coisa né É bastante coisa Tem dois caminhos aqui Umas por baixo primeiro Aqui por cima aparece o caminho certo Bom É o caminho certo mesmo por cima? Ou será que não? Esquisito isso Ah meu Deus Isso não é um bom sinal hein galera Essa barulhada toda Mas fui apenas eu mesmo né Ok Bom agora já não sei galera Mas qual o caminho certo? Esse caminho aqui de baixo Tá indo muito longe Eu acho que esse aqui é o caminho certo Vamos então subir primeiro Vamos subir Vamos subir Pra depois descer Vamos lá então Ih tem sangue aqui Ih rapaz São muitos caminhos Galera não tá muito lineal o negócio O que é estranho né Vindo desse jogo Ih caraca Acho que eu já vim aqui na verdade né Ou será que não? Bom tem armas aqui Então não vim aqui Bom saber Bom saber Vamos ir Ah meu Deus Voltar Que susto Filha da mãe Ok Beleza Gostei do jogo Parabéns 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 Está de parabéns Foi um bom susto Foi um bom susto Nota 8,5 Deixa eu passar Não 8,5 é demais né Tá 7,5 7,5 é uma boa nota Tem uma cadeirinha aqui Vamos passar pra cá Dá mais uma descidinha Menstruação Aqui nada Aqui alguma coisa? Deixa eu ver o que tem por aqui galera Só estão todos caminhos similares Galera Que eu nunca sei se eu estou perdido Se eu estou no lugar certo Se eu já fui por aqui Se eu não fui É uma desgraceira Ok Aqui eu já fui galera Aqui eu estou voltando É Aqui foi o caminho de onde eu vim Ei Nubiguei Esses caminhos aqui Galera Subiu ruim mesmo De Localização espacial Esse jogo não ajuda muito também Né Nesse processo Vamos descer por aqui Que eu acho que é o caminho certo mesmo Vamos lá então Emburacando esses lugares aqui Esquisitos Ok Vamos lá Chutando a lata Passando por aqui Quebrando tudo F5 Ok Tem só uma arma aqui Você está de brincadeira com a minha cara Você está de brincadeira com a minha cara Essa porta aqui não abre não? Essa aqui com certeza não Né Não é por aqui também? Pô Onde é que é esse negócio? Onde é que é esse inferno de lugar Que eu tenho aqui? Peraí Tem dois caminhos Onde é que eu vim? Acho que eu vim daqui né Então deve ser pra cá Nesse túnel Ok Galera Primeira vez que eu entro no lugar Que não é uma construção né Ok Tomei um sustinho de leve né Eu acho que estava preparado pra isso Ok Tem mais gente aqui? É bom que acionou uma câmera lenta aqui Automática Bem legal Tô esperando baixar um pouquinho a fumaça aqui Agora pra eu não inoculá-la E pra eu ver o que está acontecendo também né De preferência Ok É bom que eles abriam passagem pra mim Obrigado espíritos Valeu Falou Deixa eu passar por aqui Tem mais uma arma aqui Opa que arma é essa? Deixa eu ver galera O que consiste isso aqui Vamos ver Fazer uma alteração Vamos ver que arma é essa Aquela arma lá dos tiros Aquela arma dos tiros Né? Muito bem explicado isso Ai 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 Desses tiros que parecem Tipo Um grampeado Não A comparação é idiota Mas tudo bem galera Vamos passar por aqui Que me falta a palavra Tem alguma coisa aqui atrás? Não Não Posso passar por aqui? Não Vamos abrir a porta então Vem por aqui Aqui tem alguma coisa? Não Aqui tem alguma coisa Tem outra porta E passamos galera Passamos por mais Uma transição aqui Do jogo Ar comprimido É isso que eu ia dizer Galera me veio a palavra Me veio a palavra Negradas explodirão Imediatamente Se levarem um tiro Isso é justo Bom saber jogo Bom saber Eu já sabia né Mas é bom você Me garantir Que isso é verdade Ok Teve transição aqui Galera Mas na prática É não mudou muita coisa Pra gente Eu posso voltar aqui Se eu quiser? Não Na prática mudou sim Porque eu não posso mais voltar Ok Ok Estamos num galpão esquisito Onde tem uma criatura ali Ah meu Deus Sai criatura Sai criatura Para de bater em mim Para de bater em mim Vou ficar aqui na portinha Galera Pra se surgir Eu meto Bala aqui no primeiro Que dá uma cabeçolinha ali Cadê? Ninguém vai vir aqui não Ei gente Estou aqui Estou aqui Por que eles não estão vindo Galera Estão com medo Estão com vergonha De ver De serem expostos No Youtube Ok Gente Venham cá Venham cá Aqui 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 Eu não quero ir em campo aberto Beleza Aí cara Valeu Cadê o próximo Tem um ali atrás O que que é isso? Ele me tacou isso aqui? Tu me tacou isso aqui? Golum Espírito do cacete Ai safado Rapaz Quem era Estou hein? E eu tinha você como amigo Na verdade não Agora eu não estou aqui Para fazer amizades Ok Já vi que tem um Se aproximando Ou não Ele está fazendo uma dança ali Olha Ele parece o Gollum Quando está agachado Tem a sombra do Gollum Ali E aí Gollum Vem cá Vem cá Gollum Vem cá Gollum Vem cá Gollum Morre aí Gollum Ih caraco Está explodindo tudo Explode coração Na maior felicidade É lindo meu salgueiro Salgueiro Ok Vamos lá Fazer uma dancinha aqui Uh Uh Nova dancinha do verão jamaicano Ok E essa música Significa que tem mais gente Aqui né Bom Costuma significar isso No caso Não é exatamente gente Mas Coisas que eu não quero Enfrentar no momento Tá Vamos prosseguir Galera por aqui Mas eu quero ver Se tem alguma coisa Para cá Que eu não tenha visto Além de um cara morto Bom Tem coisas para cá Mas eu não consigo chegar Neste local ainda Porém Vamos prosseguir Por aqui Ok Deixa eu pegar Minha shotgun Para surpresas desagradáveis Dois caminhos Deixa eu ir nesse caminho Aqui primeiro Tem caixas aqui Posso quebrar as caixas Não Aqui nada Aqui nada Só peguei a arma Do cara morto Galera apenas isso Ok A música é dançante Ok Chega de rave No big gamer Deixa eu abrir Deixa eu abrir Essa porta aqui Que parece ser a porta Dos itens Ah Dito e feito Galera Dito e feito Porta dos itens Eu pego mais um Ai carinha Ai carinha O pior é que ele bate em mim Quando ele der essa agarrada Eu fico sem controle da arma Isso é problema Caraca Que trabalho para matar Ok Morre aí Porra Porcaria não morreu Volta aqui Anorex Volta aqui Volta Volta Beleza Caramba Dei muitos tiros em tu Rapaz Tu é bom hein Deixa eu voltar isso aqui Galera Pegar um magic kit Será que eles me Seguem até aqui Acho que não Acho que aqui eu estou de boa Se eu ficar aqui Relativamente Porque até na porta Eles chegam Mas acho que eu não Chego na outra porta Tem mais? Tem mais aqui? Acho que não Se tiver que apareça Galera Se tiver que apareça Olha aí Coragem Ok Tem um ali Vai Como é que tu consegue acertar Nessa distância aí Meu palhaço O problema dos espíritos É esse Eles não tem regras Para a ação Eles podem fazer Tudo o que eles querem Basicamente Isso acaba sendo Um pouco roubado Mas tudo bem Galera Tudo bem Tudo bem Tudo bem Porque nós conseguimos Vencer todos eles Aparentemente Pelo fundo musical Do jogo É isso que aparenta Essa porta aqui Pode ser aberta Pode Mas eu quero ir Para outra porta Tem vários lugares aqui Posso abrir isso aqui Também? É Pode Eu posso Mas não tem Nenhum progresso Nisso Posso subir aqui E girar esse negócio? Não Esse é um lugar inútil Para subir mesmo Ok 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 Vamos ver a porta Vamos ver a porta vermelha Galera Se tem alguma coisa Aqui atrás Tem sim Tem alguém Chamando minha atenção Aqui Quem é? Ok Tem alguma Aquelas aparições Estranhas Galera Deixa eu então Vir pela porta Aqui da meiola Beleza Porque parece que é aqui Que eu vou ter que ir Depois mesmo Ah tá É Essa porta Não pode ser Aberta Também Vamos então Galera tem mais uma Visão aqui do inferno Vou me preparar Para ela Ok Vamos lá Então Não preciso atirar Nessa cara né Preciso galera Maldição Droga Bom Fizemos o teste né Fizemos o teste Ok Deixa eu carregar aqui Uma das coisas mais chatas Galera Desse jogo Que permanece né Na expansão É o recarregamento Sem poder ver Eu não acho isso legal Toda vez que eu recarrego a arma Ela some da minha visão Onde tem um ratinho Beleza Tá tudo desmoronando Galera aqui Quem foi o construtor Mais um ratinho Beleza Menos um ratinho Vamos matar os ratatás Aqui todos Pegar os itens E Dançar da macarena Alegria Macarena Ok Sempre lembra da macarena No Big Gamer Ok O que tem aqui galera Olá Ninguém Tem uma coisa aqui Parece que não é uma coisa Que eu possa matar Ao contrário desse rato Aqui que eu posso dar um Será que eu consigo Matar assim O rato Consigo Meu Deus Mas não é muito higiênico isso Ok Vamos passar por aqui Agora galera Aqui tava dizendo assim Que o jogo não tava muito assustador Agora o cara tá caprichado Agora tá caprichado Ok Estamos aqui na parte mais Assustadora do gameplay Esses ratos agora são meio lento Os ratos que eu conheço Eles geralmente Correm mais rápido que isso Eu consigo dar uma coronhada no rato Onde é que já se viu isso? Olha pra aí Ele fica aqui de bobeira Eu fico esperando Eu fico esperando dar uma coronhada nele Ok Beleza Vamos passar pra cá Acho que não tem nada por aqui Nada que eu tenha visto Pelo menos Deixa eu mudar de arma Galera Vamos mudar aqui pra shotgun F5 Por que não né Sempre bom O jogo já me assegura De que isso é uma boa ideia Da F5 sempre Eu faria isso Com mim mesmo né Ai caraca Maluco Que é chato demais hein Oh meu Deus Eu não quero você aqui Deixa eu pular aqui embaixo Uh Beleza Mais um local Galera semi alagado Que que é isso aqui? Oi caraca Matei? É pelas faíscas Galera no ar Acho que matei sim Ah yes Zebras Vamos lá então Continuando por aqui Ok Enquanto a minha cueca Galera estiver tranquila Estiver em column Eu prossigo Ok Mais alguma coisa pra cá Certamente né Mas não consigo ver nada Por enquanto Nenhum inimigo Então vamos supor Que não tem nada aqui Tem pessoas mortas O que vai me ajudar né Porque eu pego umas arminhas aqui Opa Vamos quebrar Galera escadeado aqui Entrar Ah Tem uma sala aqui Eu entro na sala primeiro Galera que acho que a sala é dos itens Vamos entrar na sala aqui Pô sala dos itens Só tem isso Ih caraco Isso são inimigos? Galera por aí Deixa eu ver E aí gente Beleza? Festinha? Não Sem festinha Sem festinha Galera sem festinha Não tem festinha pra gente aqui Não fomos convidados pra festa Ok Vamos passar por aqui Voltar pra cá Cadê os magic kit? O jogo tá me indigando agora Só quando eu tenho de sobra Que tu vem com esses Magic kit pra caramba Ok Mais um checkpoint salvo aqui Alterando arma Dois caminhos Uma alavanca Ok Não sei nem porque eu sabia essa alavanca Mas girei Galera girei a alavanca Eu nem sabia Ih Ih Como proceder agora? O que é que isso aqui fez? Hum Ok Essa música ainda é mais creepy Do que a anterior Será que tem alguma coisa aqui atrás? Galera que eu não vi Que liberou quando eu Puxei a alavanca Isso aqui é um Não galera Muito longe Não é possível Será que drenou alguma coisa aqui? Não Seria muito lugar pra voltar galera Eu acho Deve ser por aqui mesmo Alguma coisa que eu não tenha visto Vamos ver Olhar pro teto Tem alguma escada Não tem escada O que é que é isso aqui? Nada Hum Tem alguma coisa aqui? Posso pular aqui assim? Uh Não? Poder pular aqui eu posso Foi producente isso? Não Ah ok Tem uma porta secreta aqui Galera Tem pessoas se comunicando aqui Ok Vou dar né galera Um Michael Jackson aqui Só por questão de Ah meu Deus do céu Disso né Se bem que ele não me deu dano Acho que ele me deu Eu tava com mais vida que isso Cadê tu Michael Jackson? Cadê tu? Ok Vem pra cá palhaço Beleza Não me deu dano mesmo não Acho O que é que eu faço aqui agora? Ah Ok Sai daqui Sai daqui Ele tá nadando agora Na minha direção Ah meu Deus Ele tá botando pra baixo aqui Ah ele quer me afogar gente Ele quer me afogar Ok Não me afogue cara Não me afogue Seu filha da mãe Ok Vamos lá Ih sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai Ai desgraça Saiu? Não tá ali ainda galera Maldito Gollum Filha da mãe Ok Eu quero pular aqui Gollum Pera aí Acho melhor matar ele primeiro né galera Antes de conseguir fazer alguma coisa aqui Acho que vou ter que matá-lo Morre desgramento Ah lá vem ele galera Lá vem o Gollum Gollum Fica aí de boa Ok Conseguiu pular aqui? Não Vamos fugir dele galera Onde é que tá a escada? Tá aqui Caramba Ele tá perto Pra cacete Como é que eu subo aqui hein gente? Como é que Como proceder? Hum Toda vez eu mergulho de volta Eu não quero mergulhar de volta Eu não quero 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 subir aqui Será que é possível isso? Acho que não hein Vamos passar por aqui galera então Hoje não tem futuro nenhum Beleza Ok Tá complicado E o fucking bichinho ainda tá lá Ah me matou aqui Meu saco de batata Ai 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 Será que quando eu mato ele Eu descubro alguma coisa? Acho que não é o caso Beleza Deve ter mais alguns aqui Acho que é melhor matar eles Galera de conseguir Usar um negócio Né? Ele não pode me afogar Com essa aguinha rasa Cadê cara? Vem pra cá Vem pra cá Ok Ih não Pra cá cara Não é em cima Não é em cima Ok Boa Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Beleza Beleza garoto Tem mais algum? Ou acabamos com todos aqui? Não sei Não sei Não sei Galera Não sei Tá Deixa eu tentar entender Como é que eu faço pra sair daqui agora F5 pra refletir 5 9 esfora 8 Sobe em 1 Escorrega 2 Não sei Vamos simplesmente tentar Ok Sobe ai Água Me leve junto Por favor Ok Estamos aqui Galera Estamos aqui E é tudo que eu sei É Aqui não dá pra passar não Que é muito alto Aqui eu já caí de novo Beleza Ah Consegui Sucesso 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 Vamos lá Galera Até pra garantir aqui Que eu não vou cair de novo Então F5 Ok O que é que tem por aqui Um grande monte de nada Né galera Uma grande quantidade De porcaria nenhuma Então vamos subir aqui Por essa escadinha Pra ser surpreendido Por alguém aqui em cima Que vai me dar um susto Querem ver Em 3 2 1 E Não Que decepcionante Deixa eu passar por aqui Vai ser agora Também não Ok Então momento do magic kit Aqui Momento do magic kit Momento de dar uma respirada funda Mais uma portinha aqui Mais um negócio Mais uma visão do inferno E Mais uma porta galera Aqui Opa Beleza Matei Vamos pegar esse negócio aqui Galera Porque tu já viu que tem Mais um magic kit Ali na frente Vamos pegar então Esse aqui Beleza Tem alguma coisa aqui Fala esse pessoal morto Não né Ok Tem umas granadas aqui De aproximação Acho que eu tenho elas Eu nunca uso mesmo Esse negócio E aí cara Como é que vai a vida Beleza Obrigado Mais uma porta aqui E atrás dessa porta Atrás dessa porta Galera Vocês não imaginam O que é que tem Ah já abri a porta Eu queria fazer um clima aqui Mas acabei abrindo a porta Muito rápido Ok Ah meu Deus Se eu chamar a atenção deles Galera Aqui acontece o que Eles atiram em mim Que gênio Ok Parabéns cara E aí gente Só isso Ok Tá Acho que chamei a atenção deles Galera Desnecessariamente Eu queria fazer só um teste Mas Tá feito o teste Esse cara tá morto também Aparentemente Me dá todo negócio aí cara Obrigado Obrigado Opa Já começaram a atirar em mim Ninguém consegue me ver não Ninguém consegue me ver não Ok Ih Não gostei desse barulho galera Pode ter sido apenas uma granada Mas pode ter sido outra coisa também Vamos ver isso aqui Opa Nada aqui Não Acho que eles voltaram Deixa eu pegar aqui Galera espreita Aqui não tem espreita não Na verdade tem Uma cubicaidinha aqui Boa pra se esconder Até pra fumar uma maconha Pra quem é chegado Ok Ah meu deus do céu Tem um cara aqui Tinha um cara aqui Usa outra arma né cara Ah meu deus Só uma cilada Bini Ok Opa Oi 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 Beleza Beleza Recolha esse do BGamer Que barulho é esse Não gostei Não gostei Não gostei Ok Não era bem isso que eu queria fazer não Galera mas já fiz né Tá feio Eu queria apertar aqui em outro botão Mas caguei né Meus cliques acontece Deixa eu voltar então pra cá Vou pegar outro magic kit que tava aqui Aproveitar e dar uma tranquilizada Ok Vamos lá Onde é que tava o magic kit Que tava lá atrás né Ok Não está mais Está aqui comigo Está aqui comigo Ok Vamos voltar lá E aí gente Tô voltando Calma Beleza Voltei Voltei Pra brincadeira Vamos lá então Continuar aqui Nos divertindo muito Nos divertindo a valer Ok Pera aí Granada ali atrás né Se bem que só tem um maluco né Ali atrás E esse barulho galera Que negócio Tem uma perereca aqui Ok O cara fugiu da granada Filha da mãe Não pode fugir da granada cara Isso custa dinheiro sabia Ok Ai 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 Custa mais do que você aí rapaz Deixa eu passar por aqui Beleza Uma forma né galera de vencer também Uma forma noob gamer sem paciência Pra fazer direito Ok Sempre acontece dessa maneira né É a minha especialidade Ok Bom Pela música galera Vocês podem notar Que ainda tem muita gente Pra ser enfrentada E vencida aqui Deixa eu fazer uma troca aqui Por essa arma Por essa eu acho Tanta gente com essa arma aqui Que eu vou pegar ela Deve ter mais Tu tem uma arma dessa aqui cara Não tinha da outra né Esse aqui por exemplo tem Então vamos pegar a dele Bom Já estou mais munido Esse barulho galera É só a música de fundo Esse aqui Não é possível Oi caraco Onde é que estava vendo Esse povo aí Galera me atirando Ui meu deus Não sei nem onde eu vi Galera Não sei nem onde Falei nem direito aqui Mais o português Ok Cadê esses caras Galera Cadê Agora que eu tinha trocado Minhas armas Filha da mãe Vamos partir Vamos partir pra cima E pronto Vamos partir pra cima E pronto Ok Porque aí eu consigo Ver eles mais rápido Eu acho Estão ali Ah Pelo menos eu vi Dessa vez Um já deitou Eu acho né Não deitou ainda Caraca É imortal É imortal Tudo bem que eu não atirei Na cabeça Mas enfim né galera Ah meu deus Ah meu deus Granada Come isso aí palhaço Ok Tem uns caras ali Galera na frente Vamos voltar pra cá Oh Pode ser ter granadas aqui Ih caraco Tem mais gente Vamos lá Uma granada 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 neles Granada Não tem granada não Ih não joguei granada agora Por alguma razão Que eu desconheço Ok Vamos lá Tem muita gente aqui Tem muita gente Muitos convidados Para essa festa estranha Com gente esquisita Ok Vamos partir pra cima deles Eu sei onde eles estão agora Morre aí cara Tu também Maluco Tu não vai morrer na verdade não né Porque Nenhum dos dois morreu não Bom Agora um dos dois morreu Ora Só foi um mesmo na verdade Pior é isso Minha arma ficou descarregada aqui Deixa eu tentar fazer uma alteração Ok Essa alteração é boa Vamos voltar aqui Catar tudo F5 agora Acho que é bom É uma boa pedida Deixa eu pegar as arminhas Do pessoal aqui E aí gente Vamos recolher tudo aqui É nóis Deixa eu pegar essa aqui Granadinha Agora vou preparar já A granada aqui ó Granada esperta Para jogar ali ó Uh Toma aí Ele está indo para a granada galera Boa cara Foi inteligente Você foi inteligente Eu gosto da sua inteligência Ok Tem um cara aqui Como é que vocês sobreviveram Ok Deixa eu voltar para cá Pegar isso Agora na mesa Dançar um Glee Aqui Ok Matei esse cara aqui? Matei Justo galera Justo Isso é só a música galera Esse ruído dele É só a música Não tem ninguém que faz isso Não tem ninguém que faz isso Olha só que jogo sacana O barulho mais aterrorizante Não é nem do jogo Ok Beleza Tem mais alguém aqui? Aqui e aqui Não tem ninguém né Olha só galera Tem até uns livrinhos do metrô Ok Você quer um livrinho do metrô mesmo? Acho que sim Vamos ver aqui Calma galera Calma Calma Respira Respira Ih caraco Vamos tentar fazer aqui uma angulação Olha galera Que matemática boa eu fiz aqui Meu Deus Me mata aí cara Me mata aí E aí que essa matemática foi muito escrota E aí mata aí Beleza Ok Ai Jesus Cristo Vamos lá então Mais uma vez Ctrl E agora Granadinha Oi gente Granada pra vocês Tamo aí Vocês quase me mataram Seus folha da mãe Ok Matei alguns ali galera Mas não sei se valeu muito a pena não Também prejudiquei aqui Ah esse barulho dessa música galera Filha da mãe Ok Tô atirando em quem cara? Tô aqui Que isso? Ok Tá tudo vivo galera ainda Tá todo mundo vivo Todo mundo fugiu da granada Eee que felicidade Eu só fiz tomar dano mesmo Nessa Caceta Ah meu Deus É muita gente estando muito rápido Galera tem que tentar outra estratégia aqui Ainda que né Eu esteja na câmera lenta Não é suficiente Olha ele deitou Ele se recostou aqui Ok Beleza Não tomei dano Não sei nem como né O cara tava meio tabacudo aqui Ok Bom galera Pra música indo embora Acho que tamo de boa aqui né Acho que tamo de boa aqui Valeu E aí cara Acabou tendo certos problemas aqui né Não fui eu que te tirei essa tua perna aí fora não hein Tá muito exagerado isso aqui Vamos lá Isso não vai ficar aqui na minha mente não Como responsabilidade minha Tem mais um cara daqueles né Galera de bobeira né Desativado O que vamos fazer aqui Agora Vamos parar galera Vamos parar por aqui Por hoje Tivemos bastante ação Tivemos terror Galera Tivemos tudo aqui hoje Hoje foi o pacote completo aqui no Fear Precels Mandate E é isso né Muito obrigado por ter assistido Se gostaram vocês já sabem né Clique em gostei E se puderem também Favoritem e ou compartilhem Que isso ajuda demais A divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Pra receber mais vídeos como esse E como outros que eu venho a trazer aqui No canal do Big Gamer É isso galera Não sei porque eu estou falando tão rápido Um abraço E fui